Música Como é que ficou o assentamento com essa questão de vir uma mineradora, né? Com o Péu, me assediava o peso para minerar aqui dentro. No começo foi meio conflitoso, né? Porque as famílias vinham sendo aliciadas pela empresa, a empresa vinha fazendo bastante promessas que não se cumpriu e era num momento de transição de governo, né? O governo atual aí também prometia bastante. E aí passando o tempo as famílias foram caindo na realidade, vendo que eram só promessas fajutas, que nada aconteceu. Acredito que as famílias sabem de fato do que está acontecendo, né? Porque o pessoal acha que é fácil vir e iludir o agricultor. Hoje em dia os agricultores estão tendo mais acesso a informações, internet e outros meios que vão se prevalendo das informações corretas. No começo houve muita desanimação, mas as famílias estão se retomando as suas atividades, as suas vidas normais, né? De agricultor, de agricultora. Essa produção chegou a ser impactada? Essa produção foi impactada do arroz orgânico. Ela foi pressionada, ela foi desqualificada pela Copelme, essa produção, que daí as famílias optaram em fazer um processo de transição, né? Hoje o arroz, infelizmente, não é mais orgânico, né? Arroz convencional. E outro problema também é que nós fomos encurralados para esse processo, porque nós fomos boicuidados até pelas fazendas, parceira da mineradora na água. Por exemplo, ano passado a gente tinha produção, tinha plantado e não tinha água, que é o principal da produção orgânica do arroz. Mas também a gente levou, que não como derrota de não poder produzir o orgânico, o arroz orgânico, mas a gente levou como resistência também de produzir comida, né? Porque também é um arroz que a gente cuida, toma todo o cuidado para não ser um produto tão envenenado quanto os outros tipos de arroz, né? Ele é usado praticamente mais adubo, né? A adubação, porque a gente foi encurralado nesse sentido aí, começando pela água. Se não tiver água, não tem produção, né? Tchau, 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 tchau.